Amigos, muito boa noite! Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Lagoa Vermelha completou, neste domingo, dia 10 de maio, 139 anos de emancipação político-administrativa. É um dos municípios mais tradicionais do estado. A emancipação definitiva de Lagoa Vermelha ocorreu em 10 de maio de 1881, pela lei número 1309. E sua instalação definitiva é em 26 de janeiro de 1883. Até a essa data, continuou subordinada à vacaria. Nossa ideia para o programa Lagoa Debate desta segunda-feira era convidar dois ou três ex-prefeitos, quem sabe o atual prefeito Gustavo José Bonotto. No entanto, como vivemos um momento, um período de absoluta excepcionalidade com a pandemia do coronavírus, não se recomenda aglomerações, mesmo que sejam pequenas. Sendo assim, entendemos em convidar apenas um ex-prefeito de Lagoa Vermelha, doutor Paulo Moisés de Andrade. É para respeitar o regramento da pandemia do coronavírus. Paulo Moisés de Andrade é cria daqui, é filho de Lagoa Vermelha. Conhece como poucos a história, a trajetória de Lagoa Vermelha. Dos ex-prefeitos que residem ainda aqui em Lagoa Vermelha, poderíamos citar Oscar Carmina Barreto Grau, Elipe Goraro, Moacir Volpato e Getúlio Cerioli. Detalhe curioso, nenhum deles é natural de Lagoa Vermelha. Doutor Paulo Moisés de Andrade, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Lagoa Debate. Hoje, para falarmos um pouco da história, da trajetória da nossa querida Lagoa Vermelha, que chegou aos seus 139 anos de emancipação político-administrativa. Obrigado pela sua presença. É uma honra, Ademar, poder me dirigir ao povo de Lagoa Vermelha. E colho desse canal de televisão e da Lagoa FM, para pensar que se eu estivesse frente a um grupo grande de estudantes ou de Lagoense na Casa da Cultura, num salão comunitário, numa esquina da cidade ou em qualquer ponto do município, eu teria uma boa oportunidade de atingir um público. Agora, através da televisão, da rádio, aumenta muito a responsabilidade. Por isso, eu me sinto muito honrado, e o meu respeito a toda a cidade, a toda a sociedade, me sinto muito honrado em ser convidado e ser filho de Lagoa Vermelha, e deixar bem claro que o que sei e o que posso repartir com a comunidade é aquilo que aprendi com o meu antepassado, com as pessoas com quem convivi, e, fundamentalmente, com os livros, com os relatos históricos que dizem respeito à minha terra. Estou à tua disposição, Ademar. É, os telespectadores da Lagoa TV podem comprovar, podem verificar, que o doutor Paulo veio bem muriciado em termos de livros aqui, todos contando, cada um deles, um pouco da história de Lagoa Vermelha. É verdade, Ademar. Eu não posso ser um pretenso historiador sem acompanhar a verdadeira história. Mas eu me coloco com dois momentos. Primeiro, Ademar, eu, agora, no dia 27 de abril, cheguei aos 70 anos. E desses 70, de 1950 a 2020, eu sou alguém que vivo nesse meio. E, como tal, eu posso falar desses 70 anos, lembrando com memória que muito me ajuda, 1954, quando estouravam-se os dinamites para a abertura da Avenida Presidente Vargas, que está sendo remodelada, e lembro também a morte do presidente Getúlio Vargas. Eu tinha quatro anos. Eu acompanhava meu pai, ia para a serra em Santa Terezinha, São José do Ouro, vinha a pé da propriedade rural em Lajea dos Ivos até a cidade, o seu Celsinho Lobo formulava os remédios e eu voltava correndo a pé para levar aos meus irmãos. Então, isso tem uma memória lá dos anos 50. E, sem conviver, ano a ano, lembro, passo a passo, o crescimento dessas cidades. Agora, anterior a isso, Ademar, aí a gente tem que se reportar, de fato, aos livros, aos historiadores. Aqui, por exemplo, eu registro do doutor Davino o primeiro século, em 1881, que comemoramos com muita alegria. Esse livro registra os primeiros 100 anos de Lagoa Vermelha. E tenho a satisfação, Ademar, de guardar comigo que fui eu quem saldei o ministro Rubens Ludwig, à época, general, ministro da Educação que veio à Lagoa Vermelha. Que era filho de Lagoa Vermelha. Filho de Lagoa Vermelha. E, nessa saudação que fiz à sua excelência, eu registro três coisas muito importantes que eu pedi, em nome do povo e em nome da Câmara. Primeiro, que houvesse a instalação de cursos superiores em Lagoa Vermelha. Segundo, que houvesse a definitiva conclusão da BR-470. E, terceiro, que ele viesse mais vezes à Lagoa Vermelha. Eu, desses três, tenho a segurança de que podemos, quase 50 anos depois, porque o ano que vem faz 40 anos do primeiro século, o Rubens Ludwig ajudou e foi instalado o curso superior à faculdade na Lagoa Vermelha, em 1990. Segundo, agora, recentemente, em 2014, se concluiu a ligação da BR-470 até o barracão. E a volta do ministro, o crescimento de Lagoa, depende muito, eu acho, é do nosso trabalho de cada um. Então, desse período, aqui, Adhemar, como político, como alguém que conviveu, eu guardo com muita alegria esses livros. E todos os demais que tenho comigo são livros que leio, gosto muito de ler de manhã cedo, principalmente. É o melhor horário que tem para ler? Cada um, Adhemar, é cada um. Cada ser é cada ser. Não há, não estou recomendando que seja de manhã. Agora, uma coisa que eu quero recomendar, que cada um leia, nem que seja um pouquinho, se pudesse se desvincular de outros indicativos que estão presentes, como o celular, como a televisão, outros meios, e ler um jornal, um pouquinho, as crianças, os estudantes. Eu lembro quando a gente era obrigado a ler livros e fazer um relato. Hoje você não é mais convidado a ler. Então, eu quero que essa sociedade seja convocada e convidada a esquecer um pouco a sua alienação, a modernidade, e voltar às origens, ler educadamente, saber respeitar, saber reagir no momento certo e guardar a própria história. A partir do século XVI, o território foi ocupado por gado trazido pelos jesuítas das reduções. Em pouco tempo, o rebanho tornou-se bravio e selvagem, reproduzindo-se em mais de um milhão de cabeças. Eu recolhi, fui pesquisar alguma coisa sobre a história de Lagoa Vermelha. Essa informação aqui, ela procede? Porque são várias reversões. Ademar, primeiro, há que se voltar no tempo. No ano de 1500 foi descoberto o Brasil. Foi pelo Tratado de Tordesilha, o Brasil, o Reino de Portugal, se subdividiu com o Reino da Espanha, tendo como marco a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Laguna foi fundada em 1676. Primeiros povoadores portugueses que chegaram em Laguna, 1676. Já em 1684, anos depois, se fundou no Estuário da Prata, em frente a Buenos Aires, a Colônia do Sacramento, atualmente no Uruguai. A partir dessa penetração dos portugueses, começou a chegada de outros. Por exemplo, o fundador de Laguna recebeu a informação que acima dos morros, que seria da Serra Geral, existia muito ouro e existia muita riqueza. Como ele gastou quase toda a sua fortuna para vir e se instalar em Laguna, ele fez a penetração para a região da divisa com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, e adentrou nesses campos. Até hoje, há muitas famílias de Lagoa Vermelha que vieram de Lagoa para essa região. Muito bem, o caminho para a Colônia do Sacramento tinha de passar de São Paulo para ir a Buenos Aires ou a Montevidéu, a Colônia do Sacramento, passava por aqui. Houve a necessidade de abertura de caminhos. Houve aí os jesuítas que já haviam penetrado nessa região. Por aqui passavam para descansar. Primeiro, passavam em caminhos no contato para a conquista das terras. E aqui passavam para repousar, para descansar, todas as incursões dos bandeirantes paulistas, que foram os primeiros que por aqui passaram, dos jesuítas que tinham nessa região reduções, como a redução de vacaria de Lospinhares, que era uma das reduções dos jesuítas, e, posterior a isso, os tropeiros, a região do tropeirismo que passava por aqui, trazia das minas de Potosí, quando parou a extração da prata na Bolívia, as mulas de Buenos Aires, de toda a Argentina, passaram a ser carreadas pelo Pampa e trazidos por essa Lagoa Vermelha para encontrar um novo local onde seriam comercializados, que era a feira de Sorocaba. Por aqui passavam e descansavam. Qual a razão do descanso aqui? Havia muitas Lagoas Vermelhas. Até hoje, se a população que está nos ouvindo quiser percorrer o entorno da cidade, vai encontrar muitas Lagoas. A Lagoa Vermelha, que lá em frente à Escola Agrícola, vai encontrar a Lagoa de Seu Fortunato, junto à Associação dos Muitos... E há controvérsia quanto à Lagoa que deu origem ao município de Lagoa Vermelha. Há os que defendem que a verdadeira Lagoa que deu origem ao nome do município estaria localizada onde hoje temos o Ginásio de Esportes Adolfo Estela. Outros sustentam que é lá onde realmente acabou sendo como a que provocou o nome de Lagoa Vermelha. É verdade. Essas correntes são dos historiadores. A Lagoa Vermelha, que ficou com o nome, teve em 1845, quando começaram a abertura da ligação de Lagoa Vermelha-Vacaria, a atual BR-285, era para ter sido esgotada. O intendente e o governo, naquela época, impediram. Então, por isso, ficou a lenda também de que os jesuítas, em perseguição pelos bandeirantes, fizeram adentrar dentro das águas os moares com carregamento de ouro, e isto teria ficado a lenda da Lagoa Vermelha com ouro. Agora, as diversas lagoas que existem até hoje são visíveis. Nos Romã, que aqui, indo a passo fundo, a chegada das tropas à Lagoa Vermelha vinha pelos Romã. Está indo aos caminhos velhos, como também por ali pelos Romã, se perseguirem a estrada velha. Também é por onde foi toda a imigração que foi para Sananduva, para Ibiaçá, a imigração italiana, que depois é um outro capítulo, toda passou por aqui. Então, chegavam. Quando chegavam aqui na rua José Ferreira Bueno, dos carecas, se bifurcavam as tropas, ou por vacaria, ou pelo barracão, passo do pontão. Então, aqui eles ficavam um dia, dois, tinham boas aguadas, boas lagoas, e por isso é que se criou as Lagoas Vermelha. Mas os tropeiros, ao se dirigirem para cá, eles se dirigiam sempre pensando o quê? Vamos pernoitar, vamos descansar, vamos cestear lá em Lagoa Vermelha. Outro trecho que eu fui pesquisar com relação ao surgimento do município de Lagoa Vermelha, doutor Paulo, ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. A quantidade de gado disperso, a beleza natural da região e a crise no comércio de bulas, por volta de 1840, atraíram poceiros de São Paulo e do Paraná que passaram a dedicar-se à pecuária. Logo começaram a surgir os problemas de legitimidade das posses. Foi este o caso das terras do fazendeiro José Ferreira Bueno, que tinha a posse de uma fazenda de alguns milhares de hectares. José Ferreira Bueno era capitão da Guarda Nacional com serviços prestados nas campanhas guerreiras do Sul. Possuía uma fazenda na Lapa, estado do Paraná. Descobriu nas suas andanças, por estas bandas, os rebanhos de gado alçado e os campos propícios para a criação intensiva. Não teve dúvidas em se deslocar com parentes para fundar aqui outra fazenda. Dois anos depois, por volta de 1842, o local foi escolhido para a fundação da vila que posteriormente tornou-se município. Os pioneiros ergueram uma capela rústica com tábuas de pinheiro lascado amachado. Construíram uma senzala e uma pequena casa. José Ferreira Bueno habitava no local e foi incentivando o aprisionamento do gado sem dono para criar e tropear. Posteriormente, José Ferreira Bueno marcou a data oficial para a fundação da povoação no dia 25 de janeiro de 1845. promoveu uma reunião de moradores e fazendeiros, improvisou uma festinha e fez a doação verbal da área de terreno com um milhão de metros quadrados para a edificação da futura cidade com o nome de São Paulo de Lagoa Vermelha em homenagem ao padroeiro. Um trecho que fui pesquisar, doutor Paulo. Está disponível na internet, né? Na internet. Tudo isso aí é só abrir e está ali. Então, por assim dizer, Ademar, eu não tenho que contestar nenhum desses fatos aí, pelo contrário, acrescentar. Eu acrescentaria isso aí, Ademar, primeiro, a penetração de Laguna, dos portugueses por Laguna, que subiram pelo Morro dos Conventos e adentraram, deixando, por exemplo, os ausentes, a cidade de ausentes, que tem uma história maravilhosa. receberam a concessão imperial e se ausentaram, ficando depois a capela de São José dos ausentes. Aqui, a chegada dos primeiros povoadores. Data de 1725, quando as primeiras incursões chegaram aqui, foram rechaçadas pelos índios. Os coroados, que eram os primeiros habitantes e donos dessas terras, eram avessos à chegada de estranhos. Os próprios jesuítas, ao trazerem o gado, trouxeram índios, índios capacitados e amigos dos índios para poderem aqui chegar e se instalar. Bom, a data de 25 de janeiro de 1845, eu sempre tenho dito que ela é uma data muito importante, porque é aniversário das duas maiores cidades da América Latina. São Paulo e Lagoa Vermelha. Por quê? Porque ela foi fundada exatamente pelo José Ferreira Bueno, que na verdade era da Lapa. Lapa pertencia a São Paulo, Paraná não era estado ainda. A Vila do Príncipe, que era Curitiba, logo adiante a Lapa, que se algum dia alguém que viaja por tantos lugares do mundo pudesse visitar a Lapa, iria chegar lá e encontrar, por exemplo, o túmulo do José Ferreira Bueno, está lá, ele está sepultado lá, está nesse livro aqui, a fotografia. Então, a partir daí, com a criação de Lagoa Vermelha, a fundação, ele fez a doação de 100 hectares, aqui ao redor, que só foi regularizada através da justiça, já em 1880. Mas, nesse tempo, já chegaram diversos outros fazendeiros oriundos do Paraná e, na sua grande maioria, Ademar, pessoas que haviam lutado contra a Guerra do Paraguai e que receberam do imperador concessões de títulos e fazendas, regularizando suas posses. Por exemplo, claro, José de Lima era capitão da Guarda Nacional e recebeu do governo imperial a imensa fazenda do Rabão, que hoje englobaria todo o município de Capão Bonito do Sul. Eu declaro José de Lima, tenho descendência por sua sexta geração, se pegar por parte da minha avó. Eu tenho aqui um mapazinho que fiz, declaro José de Lima, depois veio Pedro José de Lima, seu oitavo filho, aí veio a Virgínia Alves de Lima, que era a minha bisavó, a minha avó Anália Ferreira de Lima, o meu pai, eu. Então, se pegar esse, claro, José de Lima, em 1847, era o proprietário. E nos livros de Lagoa Vermelha, em 1910, o relato do Pérsio de Moraes Branco relata todos os que votavam em Lagoa Vermelha. Fidelis da Alcim Barbosa também relata o número de eleitores proprietários. Fato interessante, na época, por exemplo, claro, José de Lima regularizou a sua posse na Cúria de Ocesana, em Vacaria. Naquele tempo, não existiam ainda os registros de imóveis, que só veio a passar a funcionar em Lagoa Vermelha a partir de 1891, com a implantação do registro de imóveis em todo o Brasil. Então, aqui em Lagoa Vermelha, os registros de imóveis só passam a ser legais a partir de 1891. Anterior, eram registrados junto à Cúria, no caso, na Diocese, em Vacaria. Doutor Paulo, um outro trecho bem interessante daquilo que a gente foi pesquisar. Em 1809, foram criados os primeiros quatro municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Pardo, Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha. Este último compreendia todo o Nordeste Gaúcho, indo do litoral até a Lagoa Vermelha. Em 22 de outubro de 1850, foi criado o município de Vacaria, tendo a Lagoa Vermelha como distrito. Mas, em 16 de janeiro de 1857, a sede do município foi transferida para a Lagoa Vermelha. Os habitantes de Vacaria não se conformaram com isso e a insatisfação gerada levou a Assembleia Legislativa a extinguir o município, voltando ambos, Lagoa Vermelha e Vacaria, a pertencer a Santo Antônio da Patrulha. Ademar, essa... Está explicada aí uma certa rivalidade que existe entre Lagoa Vermelha e Vacaria. Vacaria e Lagoa Vermelha. Diga-se de passagem em dois municípios de um povo altamente ordeiro e trabalhador, cujas lideranças políticas e o momento econômico fez com que cada um tivesse o seu momento maior ou menor. Lagoa Vermelha, nesse período, de fato, era um município em crescimento mais do que Vacaria. Nenhum comparativo daquela época com hoje. Mas veja, por exemplo, Ademar, a Receita Federal fechou em Vacaria e só funciona, foi aberta em Lagoa Vermelha. A abertura do Passo do Barracão por onde e o fechamento do Passo de Santa Vitória em Vacaria e a trazida da Coletoria Federal por onde passavam as tropas de Vacaria do Passo de Santa Vitória para o Passo do Pontão fez com que aqui crescesse mais modernamente, Ademar. Eu tenho informações de que pelo Passo de Vacaria, pelo Passo do Socorro, onde tem o ICMS, estão passando em torno de 500 caminhões dia. Já no ICM do Barracão, no posto de fiscalização, estão passando mais de 940 caminhões dia. Então, você veja, a distância e os interesses, a economia, faz com que daqui a pouco uma região cresça mais do que a outra. é claro que essa rivalidade ficou, mas nunca chegou a, digamos assim, nos criar qualquer obstáculo. Muito pelo contrário, nós temos uma grande amizade com religiosa, econômica e social, uma boa relação principalmente com a população, com as lideranças de Vacaria. É um fato, mas é um fato daquela época. Daquela época. e posterior a isso que eu relatei, tivemos outros desdobramentos envolvendo Lagoa Vermelha e Vacaria. Sim, sempre, mas os municípios, esse relato aqui, tudo isso que tu diz, Alemar, a criação dos primeiros municípios, depois quando se emancipou Santo Antônio da Patrulha, onde nós somos originários, logo depois veio o primeiro município a se emancipar, Osório, o segundo a Vacaria e o terceiro é a Lagoa Vermelha. Então, nós somos três municípios muito importantes nesse setor oriundos de Santo Antônio da Patrulha. E daquele período mais antigo, daquela época mais antiga, algum outro episódio que mereça registro, doutor Paulo? Tudo merece registro e tudo deveria ser estudado. Por exemplo, eu convido os jovens que às vezes ficam sem ter opção que desse uma percorrida nos matos ao redor da cidade ou ao redor do município. Lá perto da estância, numa mata na propriedade do senhor Lorivan Moliterno, eu fui pessoalmente visitar uma antiga oca dos índios. O que é a oca? Onde eles dormiam? Faziam fogo na parte mais baixa e dormiam com os pés para baixo. aqui junto à associação dos motoristas naquela mata ali, junto à associação tem uma outra local onde os índios pernoitavam, ficavam. E assim por diante em diversos lugares ao redor da cidade os vestígios dos índios. Quem se dispõe a procurar algum vestígio da redução de Santa Isabel que os jesuítas fundaram aqui? Eu tenho alguns pertences, não trouxe, mas que me foram trazidos pelas pessoas de achados que dizem respeito à presença dos indígenas aqui. Outro fato posterior a esse bem remoto aos índios aos jesuítas aos bandeirantes e as guerras e as lutas que foram travadas aqui. Quem sabe fazer um relato por exemplo da luta de 1823 o combate da encruzilhada São Sebastião onde morreram mais de 60 soldados da coluna de Felipe Portinho no combate isso é alguma coisa que vai fazer 100 anos é alguma coisa histórica é um registro hoje quando morre uma pessoa ou duas ali morreram mais de 60 ficaram ali há pessoas que me contam que arrastaram os mortos e sepultaram numa vala comum não existe nenhum marco nenhuma procura de pertences dessas pessoas modernamente Ademar modernamente eu tenho observado e viajo bastante pela região e tenho alguma coisa que eu quero repartir contigo e com a população por exemplo vocês chegam a Ibiraiaras que foi fundada por os italianos a praça é quadrada chega em Sananduva idem chega em Vacaria a mesma coisa chega em Cruz Alta a praça é quadrada Santa Maria quase todas as cidades que existem tem uma praça quadrada por que que Lagoa Vermelha tem essa praça maravilhosa que está aí nas fotografias a Avenida Afonso Pena ela tem alguma coisa que me diz uma das mais bonitas uma das mais majestosas do estado do Rio Grande do Sul não é a opinião do repórter são depoimentos que colhemos ao longo da nossa carreira como repórter de pessoas que nos visitaram exato eu acho Ademar é opinião minha aqui eu não tenho dados mas eu acho que ela tem alguma coisa o José Ferreira Bueno quem o acompanhava ao fundar a cidade a sequência tinha alguma coisa do lado castelhano nisso aí porque você chega em Buenos Aires tem a Avenida 9 de Julho que tem 27 quilômetros de uma avenida ampla que corta Buenos Aires de um lado ao outro Lagoa Vermelha tem alguma semelhança com cidades que foram fundadas pelos espanhóis José Ferreira Bueno era português agora quem é que o acompanhava os alemães que vieram que o governo imperial contratou e que foram vieram para Lagoa Vermelha e que foram assentados na colônia militar de caseiros vieram trabalharam contribuíram quem é que tem algum relato esse passado histórico fica muito cheio de interrogações sem que as pessoas se dediquem a conhecer as verdadeiras origens por exemplo se alguém puder e trouxer porque a praça de Lagoa Vermelha é longa é bonita e ao longo de uma avenida com mais de 2 quilômetros diferentemente de todas as cidades da região e do sul do Brasil alguma coisa diz respeito que pode ser por José Ferreira Bueno como pode ser também pelo tropeirismo o tropeirismo e aqui está eu tenho este relato que ganhei do governo do Paraná lá na Lapa onde estive onde registra todos os corredores onde registra todas as toda a rota que os tropeiros faziam desde Cruz Alta desde Buenos Aires e interessante Ademar aqui tem uma página que eu até guardei aqui vou te passar para você olhar essa página aqui registra exatamente os corredores o que são os corredores os corredores eram taipas de pedras que ainda existem hoje entre Lages e Bom Jesus por onde os moares eram encurralados para irem sem se perder então largos amplos possíveis de se acompanharem então algumas alguns detalhes nossos aqui alguns valores eu acho que deveriam ser mais e melhor estudados Lenda da Lagoa Vermelha São João de Maria que bom que agora abriram e criaram ali um bom local para visitação não é? A Biquinha são coisas que dizem respeito a esse passado antigo mas também dizem respeito a uma origem o porquê e a razão dos valores que nós temos vou te fazer uma pergunta por exemplo Adhemar para que eu saiba responder qual é o maior qual é o maior valor de Lagoa Vermelha do povo? Hospitalidade acertou em cheio acertou em cheio é um povo hospitaleiro porque de alguém herdou provavelmente do tropeirismo todo tropeiro é hospitaleiro ele chega na casa pede licença pernoita conta causos fala com as crianças no outro dia segue em frente então a hospitalidade o trato que Lagoa Vermelha teve com receber as pessoas que por aqui passavam que cesteavam que pernoitavam ela é um marco muito importante registre por exemplo o tempo dos jesuítas dos índios dos bandeirantes e dos tropeiros e modernamente também registre-se a imigração italiana que saiu das velhas colônias de Caxias do Sul Bento Gonçalves e Garibaldi e adentrou nessa região aqui em Lagoa Vermelha aonde ficavam chegavam e se hospedavam aqui se hospedavam ali onde tinham as chamadas casas de pastos onde tinha do Raimundo Salamone onde atualmente ainda existe o local e a casa pertence a família romã existe por exemplo o hotel aqui do final do Laurindo Stedley que era onde os imigrantes chegavam e ficavam um dia ou dois para depois seguirem para seus locais então a hospitalidade é o marco eu acho que é o valor mais importante que a população tem nós temos que aproveitar isso tratar bem quem chega ser educado gentil capaz dessa hospitalidade desse valor e da amizade nós tirar grandes proveitos para o futuro da nossa querida Lagoa Vermelha o senhor tem algumas anotações bem interessantes os campos e os matos os pinhais Lagoa Vermelha foi um município famoso pelos pinhais a pecuária as lavouras as serrarias tivemos mais de 40 serrarias em Lagoa Vermelha madeireiros inúmeros madeireiros em Lagoa Vermelha doutor Paulo é verdade este relato Ademar é como disse a memória ajuda mas se você anotar ela ajuda mais ainda todos esses itens por exemplo os campos lindos verdadeiro primor tratados de poema de ouvido Chaves de tantos poetas que daqui saíram as poesias as músicas que onde você anda atualmente você fala eu sou de Lagoa Vermelha lá em Santo Antônio das Missões agora outro dia o senhor da onde? Lagoa Vermelha ah, terra do Porca Veia oh, é o Porca Veia é uma das maiores referências que o Rio Grande tem porque ele canta e encanta com as músicas do passado falando dos campos falando dos rodeios no pontão da bodega do Libório falando de coisas tão simples mas tão tocante que emocionam e nós precisamos Ademar de emocionar a emoção ajuda eu tenho andado por aí e às vezes as pessoas me cutucam ah, Paulo que saudades que nós temos do tempo que você fazia comício que eram feitos comícios emocionantes em Lagoa Vermelha exatamente hoje não tem mais nada hoje é tudo frio então os campos cantados pelo Porca Veia os velhos galpões as fazendas o criatório de gado a pecuária se deu lugar Ademar as lavouras as lavouras hoje veja quantas lavouras veja que riqueza as terras de Lagoa Vermelha hoje são tão valorizadas quanto as terras de São José do Rio Preto em São Paulo que são as terras mais caras do Brasil destinadas a produção de laranja que são caríssimas pela fertilidade e pela capacidade as serrarias Ademar quantos eu tenho ainda com relação às nossas terras comenta-se que são as melhores terras para a produção de trigo exato pega aqui melhor qualidade do Brasil se nós voltarmos em 1965 a festa do trigo em Capão Bonito do Sul eu me lembro que alegria que momento marcante o governador Triquês esteve ali aliás Ademar eu queria nesse interregno de vai e vem que esse livro aqui você pudesse eu recomendo que as pessoas algum dia pudessem dar uma examinada é do nosso querido amigo e saudoso Demetrio Dias de Moraes efemérides que nada mais é do que o registro com data de acontecimentos e fatos importantes da Lagoa Vermelha ele casualmente ele registra aqui Ademar o último ato que ele registra nesse livro é o dia dia 10 de maio de 1989 quando foi instalado em Lagoa Vermelha o governo do Pedro Simão o último ato que ele registra de 1889 a 2020 são quantos? quase 30 anos Ademar não tem um livro que registre se eu perguntar por exemplo para um jovem para alguém da sociedade qual é a data de instalação da universidade em Lagoa Vermelha qual é a data de inauguração do novo prédio da justiça do trabalho em Lagoa Vermelha nós tínhamos que ter porque se você não tiver livros não tiver história você não adianta dizer que você tem uma grande memória eu tenho 70 anos estou pechinchando por mais 30 para chegar em 100 mas o dia que eu me for como tantos vão e levam consigo tudo aquilo que sabiam quando eu paro às vezes Ademar para tratar com Edgar Argenta com tantas pessoas sobre as serrarias ouvir como é que vieram como é que chegaram a Lagoa Vermelha de onde vieram as famílias que vieram de Erechim às vezes eu grito na rua e paro ô Grigol para aí de onde você veio eu vim de Nova Prata eu vim de Erechim eu vim por quê? pelas serrarias é um período muito importante que trouxe muita gente por exemplo de Carazinho veio um grande grupo de pessoas para a Vila Oliveira porque eram os afiadores que trabalhavam nas serrarias Bonadimã e tantos outros então aqui as serrarias depois Ademar modernamente as serrarias desapareceram mas ficou a vocação moveleira as áreas industriais 1974 Milton Estela abre a primeira área industrial 1981 Manuel Fonseca abre a segunda 1990 a gente abriu a terceira que está consolidada agora de 2000 que eu saí está comprada uma área ao fundo que ainda não não conseguiu em 20 anos sair algum pavilhão dali mas torço que saia torço que o polo boveleiro que é uma vocação cada vez cresça mais e que tenha mais seja agregado trabalho para a nossa população precisamos Ademar basicamente além da hospitalidade da amizade e do trabalho precisamos geração e renda emprego e renda exatamente doutor Paulo agora nesses períodos mais recentes Lagoa Vermelha deu um salto grande em termos de desenvolvimento em termos de crescimento muita gente de fora vindo para cá no sentido de investir Lagoa Vermelha sempre foi um atrativo não é mesmo? eu diria que Lagoa Vermelha é a bola da vez por quê? aqui graças a Deus ainda temos água estamos quase no limite mas a água é abundante quase não tem uma propriedade rural que não seja servida por um moio da água por uma fonte aqui nós temos e com relação às duas bicas históricas claro não é uma água potável presentemente infelizmente mas essas duas bicas vem seca vai seca e nunca secaram nunca se esgotaram sempre jorrando água é a prova né Ademar de que existe um lençol um manancial de águas muito bom muito próximo do subsolo nessa região então isso aqui eu tenho um livro aqui do Pérsio de Moraes Branco que diz respeito a minha a minha a minha terra que é a Lajea dos Rivos sim e fala exatamente da abertura do primeiro poço à procura de petróleo feito pela Petrobras perfurado com 2.760 metros em 1965 tá nesse livro aqui e ele fala a partir da página 21 de tantos e tantos metros o que é que foi encontrado águas 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 sulfurosas tudo que tem está aqui é o subsolo a nossa riqueza que está embaixo de nós quem quiser eu posso emprestar esse meu livro porque o dia que alguém precisar está à disposição eu moro na sede de setembro 520 trouxe os livros aqui para que o Ademar saiba e veja são verdadeiras relíquias sim tudo e não só de Lagoa Vermelha eu tenho livros por exemplo a Ibiaçá a origem de Nossa Senhora Consoladora de Ibiaçá as Romarias desde a primeira até a última então são livros importantes que nós deveríamos ler às vezes no local onde eu presto serviço num setor de relações públicas lá com com a família eu falo bastante dos valores que a região tem e falo muito da tradição da religião principalmente as Romarias a de Ibiaçá e agora de Santo Expedito então Ademar o que eu gostaria muito de enfatizar o crescimento da Lagoa Vermelha não resta dúvida quem persistir quem persistir vai vencer eu sou admirador de muitas coisas no mundo mas eu admiro sabe qual é o governo qual é o país que eu admiro eu admiro a Inglaterra é o país mais conservador do mundo ele é o Reino Unido lá não tem herança a propriedade fica sendo administrado pela família e prossegue tudo pertence ao Sacro Império Britânico e a Rainha é tão conservador esse governo que a Rainha tem 103 anos e está no poder está lá e sabe o que que o que que é importante é que quando você conserva você avança e você vence Lagoa Vermelha eu acho que tem muito disso Lagoa Vermelha conserva o que este gesto de hospitalidade característico das pessoas este gesto de humildade o povo de Lagoa Vermelha não é de de salto alto é um povo humilde quem chega aqui aqui se instala prova é a demais de que os outros colegas prefeitos que você citou todos vieram de outras cidades chegaram aqui foram prefeitos convivem conosco harmonicamente e quantas pessoas chegaram aqui casaram aqui construíram seu lar aqui constituíram sua família então o valor e o crescimento de Lagoa Vermelha está por ela ter conservado suas terras suas propriedades suas famílias seus conceitos sua cultura sua identidade e esse crescimento que agora sobe com a construção de prédios veja por exemplo as construtoras Bassani de Veranópolis veja a construtoras Grigol veja outros que aqui chegaram e começaram concentrar esforços e está cada vez crescendo mais o entorno da cidade com bairros com ruas com novas novas indústrias com novos prédios novos pavilhões novos granelheiros para armazenar a nossa produção tudo isso Ademar demonstra que aqui era uma reserva que estava para acontecer e ela aconteceu positivamente com a BR-285 inegável e agora com a 470 que abriu pelo barracão então este momento nos últimos 30 ou 40 anos ou 10 ou 20 porque o crescimento você vê às vezes você vê a hora que o prédio está pronto agora ninguém esteve lá embaixo na base quando ele foi fundado quando ele e eu acho que o crescimento de Lagoa Vermelha está solidificado no seu povo no coração de sua gente na humildade na hospitalidade no trabalho e na capacidade empreendedora dos nossos filhos quando se abriram áreas industriais nós evitamos que muitas famílias fossem embora para outras cidades em busca de trabalho quando se abriu a possibilidade de fazer loteamentos populares possibilitou-se que as pessoas fizessem a sua morada e aqui ficassem e quem tem povo quem tem alma quem tem cultura quem tem tradição quem tem hospitalidade quem tem educação e quem tem perseverança é um povo vencedor Lagoa Vermelha é tudo isto principalmente pela capacidade do seu povo pelo trabalho e pela dedicação de todos A população de Lagoa Vermelha estimada em 2019 está na faixa de 27.807 habitantes tem ficado nessa ordem aqui não é mesmo não avança não decresce já há algum tempo que está nesse número Ademar é errada essa errada sim por quê? se pegar se pegar lá em quando foi fundado por aí eram 48 casas ali a relação nesse livro aqui agora olha nesse mapa nesse livro do Pércio de Moraes Branco a região de Lagoa Vermelha aspectos históricos aqui está o mapa que poderá ser visto está na capa de toda a grande Lagoa Vermelha que abrangia Pai e Filho Marcelino Ramos São José do Ouro Machadinho Barracão Caseiros Capão Bonito tudo isso são 30 e poucos municípios que saíram daqui some todos esses 35 vê quanto dá feliz é o velho ou é o avô o avó que seja que diz a minha casa é velha mas ela foi capaz de criar os filhos os netos e permanece com 28 contos de réis ou 28 mil habitantes mas e veja durante a semana quantas pessoas por aqui transitam Ademar quantas pessoas vêm para comprar no comércio para estudar na UPF na UNOPAR na nossa então nós é muito importante nós continuar humildemente tendo nossos 28 mil habitantes sem nos preocupar com o número da população o importante é nós tratar bem quem aqui está inclusive agora com esse problema do corona né nós atender parabéns Ademar que tu está bem bem protegido bem protegido recomendar eu mesmo fui bastante reticente mas estou usando a máscara né claro que aqui em local fechado como estamos com Ademar não mas tem aqui no bolso a minha máscara né estou devidamente devidamente paramentado para exato e aí o que que importa Ademar o que mais importante é nós continuar mantendo o que é nosso Ademar Fagundes é filho do seu Napoleão Fagundes Teixeira que trabalhava na antiga inspetoria de terras inspetoria de terras que foi que foi que foi quem distribuiu os lotes de terras para as colônias que Mabilde repartiu e repatriou para toda a imigração italiana a partir da fazenda São João do Forquilha que é Sananduva e todo esse fundão Nova Fiume que é Ibiassá então assim ó o Ademar o aqui o agente do seu Arnaldo Traim que são aqui a família Bonuto que atualmente o nosso prefeito Gustavo os demais prefeitos os comerciantes os serviços públicos nossos poderes judiciário legislativo executivo os serviços gerais de saúde hospitalar o comércio os taxistas a indústria todos são muito importante para nós Ademar nós temos que dizer que cada um destes que está prestando serviço representa 10 porque quem não tem um filho morando numa outra cidade que nem tem um parente vindo a Lagoa Vermelha e por favor quando vierem digam isso que eu disse nós somos uma cidade hospitaleira alegre quero levar vocês para conhecer as coisas importantes e levem lá na área industrial levem nas biquinhas levem conhecer as igrejas levem conhecer o pórtico da cidade levem conhecer a avenida Afonso Pena essa praça que eu digo que tem origens diferenciadas no sul do Brasil é uma praça imensa linda maravilhosa levem para conhecer as construções que estão avançando uma noite dessa fiquei feliz ao passar no antigo estádio Álvaro Nunes está iluminado tem jogo à noite parabéns ao Auri Verde parabéns a todos que contribuíram para que Lagoa Vermelha estivesse no momento que está e vai estar maior e melhor ainda com certeza as terras de Lagoa Vermelha doutor Paulo são formadas por campos planaltos e pequenas áreas de matos com a existência de araucária existem montanhas em quantidades significativas quase todo o território é arável e propício à agricultura e criação de gado esse é um dado interessante sim não resta dúvida que é uma região que outra hora chamou-se fundos da vacaria que envolvia São João Velho que é Esmeralda e aqui essa região e os campos aqui ninguém imaginou que tivessem a fertilidade e a capacidade que tem eu lembro por exemplo de famílias que moravam no campo e iam plantar na serra se dizia serra as terras de colônia de mato de São José do Ouro por exemplo você ia lá plantar milho nunca se imaginou que lavrando um campo ia produzir o trigo como produziu então os matos as montanhas chega no interior de São João da Ortiga aquilo que era tudo morros hoje é tudo lavoura está tudo digamos assim transformado tu passando o dia que alguém quiser fazer um passeio que percorra de Lagoa Vermelha a Sananduva São João da Ortiga Pai e Filho até Massimiliano de Almeida por cima dessa cordilheira vê que estrada maravilhosa que se chamou Estrada dos Mascates quem me contou isso foi seu Dirceu Getens morava em Santa Luzia foi embora para a Coronel Vivida no Paraná e ele era que de carreta percorria esse trecho sem passar por nenhuma sanga trazendo tecidos para vender aos colonos que se instalavam nesse local então a Estrada dos Mascates o relevo mais alto alguém sabe qual é o ponto mais alto de Lagoa Vermelha sabe Ademar não mas está nos livros que o Pérsio de Moraes branco ao ponto mais alto de Lagoa Vermelha o Alto Grande lá entre Tupancy e Clemente Argolo agora é fácil de visitar na propriedade afinada Anúncia Machado alguém que queira ir a Clemente Argolo logo adiante quem dobra que vai a Tupancy sobe em cima é maravilhoso estar em cima daquele local e ver de lá Lagoa Vermelha fica abaixo então o relevo os pontos outro ponto alto um morro que tem junto a Caseiros outro em Bom Retiro são pontos culminantes de Lagoa Vermelha agora todo e qualquer lugar o que você plantar dá aqui dá pinheiro aqui pinos e liote aqui soja aqui feijão aqui milho o que plantar em Lagoa Vermelha dá uma pena que nós Ademar estamos ainda padecendo de uma coisa que é não agregar valor a nossa produção graças a Deus se instalou a esmagadora Boc aqui na divisa com muitos capões e se muita gente não sabe mas ela está esmagando ali em torno de 20 mil sacas de soja dia esmagando imagine bem tem muitas granjas que as vezes não colhem 20 mil sacas de soja está esmagando dia quanto está deixando de valor agregado no ICMS para esta região a própria Naturale está agregando valor na aveia os produtos naturais que são vendidos e comercializados em todo o Brasil o setor moveleiro bem que poderia estar se abastecendo de um reflorestamento que tivesse sido feito aqui nós temos que buscar a matéria perima no Chile no Paraná e Santa Catarina então os valores das riquezas que aqui tinham e que aqui tem elas podem ser revitalizadas a suinocultura tão tão pungente em Sanduva nessa região com a majestade são a bacia leiteira o trabalho dos hortigrangeiros dos pequenos agricultores tudo tudo é importante não há nenhum trabalho por mais pequeno por mais insignificante que seja que não seja tão merecedor do respeito e da admiração de todos nós que vivemos nessa terra e nessa sua linha de raciocínio doutor Paulo apesar do desmatamento Lagoa Vermelha ainda possui uma floresta considerável ainda existem majestosos pinheiros madeira de lei com durabilidade e resistência entre elas cedro tarumã cambará angico canjarana sapopema bugre ipé canela arueira persegueiro persegueiro bravo e araçá entre as árvores frutíferas destacam-se goiabeira uvaia ariticum jabuticaba pitanga amora e ainda a grande variedade de plantas medicinais é verdade e se alguém puder eu sempre convido que vão vão visitar a reserva de pinheiros do barracão chegue no meio garanto que você não foi lá ainda não não foi tenha bondade ao invés de ir para o rio do janeiro para subir no pão de açúcar vá ali no barracão visitar a floresta de pinheiros a reserva do barracão que lá está que foi escriturada pelo governo estadual ao município de lagoa vermelha e quando estive administrando esse município tive a alegria de transferir em torno de 200 hectares que pertencia lagoa vermelha ao município de barracão através do registro imóveis ali tem pinheiros de mais de metro a gente se sente pequeno de ver a importância da capital do Pinho tu és o meu ninho cidade querida que o nosso saudoso Helio Teodoro que era do barracão criou essa música indo e visitando essa região ao ir ao visitar ao conhecer ao olhar ao contemplar você vai se inspirar aqui em Santa Luzia propriedade dos Guerra volta da Foice quem quiser ver uma reserva de 40 mil pinheiros araucária ali intacto é no município de lagoa vermelha aqui mesmo no rincão São Francisco aqui na região dos Evas tem diversos pontos da cidade onde o pinheiro ficou como reserva como coisa importante como marco de uma riqueza que foi usada foi industrializada que gerou riqueza mas que deixou marcas indeléveis no povo na na formação industrial e principalmente na transformação e construção de casas e móveis que é um dos pilares da economia de Lagoa Vermelha maravilha doutor Paulo muito mais muito se poderia falar ainda comentar resgatar com relação a história de Lagoa Vermelha no entanto estamos nos encaminhando para o final do nosso programa uma história riquíssima Lagoa Vermelha é um dos orgulhos do estado do Rio Grande do Sul tem uma história magnífica fantástica recheada de coisas boas uma trajetória espetacular extraordinária nós nos orgulhamos com certeza de sermos lagoenses Lagoa Vermelha que neste dia 10 de maio completou 139 anos de emancipação político-administrativa neste sentido convidamos doutor Paulo Moisés de Andrade ex-prefeito de Lagoa Vermelha por dois mandatos para resgatar um pouco da história da nossa gloriosa terra é verdade Ademar quando você diz que tem uma das histórias mais lindas e brilhantes nós falamos de tantos assuntos e esquecemos de enfocar o cerco de Lagoa Vermelha pelas tropas de Gomercindo Saraiva Felipe Portinho em 1893 a cidade foi cercada e durante 5, 6 dias está nos livros aqui do seu Demetrio Dias de Moraes a importância da população que se pegou e trabalhou a igreja matriz era aqui Ademar bem na frente da Lagoa nessa praça aqui onde atualmente está esse antigo chafariz ali ali era a igreja e consta que teve pessoas que ficaram o dia inteiro ali e desceram de dentro de cima da igreja pretos de tanto tiro que deram pólvora e a cidade resistiu durante 5 dias até chegarem socorros e recursos construíram barricadas aqui onde está a rua para enfiado trincheiras que não restou nenhum sinal mas era importante de ser resgatado onde atualmente é o INPS era o cemitério as forças acamparam lá e durante 5 dias a população resistiu os livros registram a entrada triunfal das forças do Felipe Portinho aqui dos revolucionários a tomada da cidade mas sem nenhum ato de violência contra a população não houve nenhum ato de mortandade de nada de crueldade até quando selaram a paz o comandante das forças invasoras determinaram a realização até de uma festa e foram embora este registro e depois o de 93 o combate da encruzilhada bem como a luta durante a revolução farropilha a luta de velhos coronéis como ainda tenho lanças de pessoas que combateram na guerra do Paraguai são registros de que tem uma das mais belas páginas da história do Rio Grande do Sul só que não basta você ter a página você tem que ler a vida Ademar diz que é feita assim 99% de inspiração você tem que se inspirar em alguma coisa e aí tu pensa falta 1% para você atingir o 100% não aí que você se engana 99% de inspiração e 991% de transpiração de suor de trabalho de dedicação de leitura de conhecimento de humildade e principalmente estar atento e focado a isto que Lagoa Vermelha viveu e seu povo está vivendo esse momento estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate hoje contamos com a participação do ex-prefeito de Lagoa Vermelha Paulo Moisés de Andrade o nosso programa vai ficando por aqui queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV o programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira às 20 horas obrigado e até lá boa noite e até lá